Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e a nossa conversa hoje é sobre o novo arcabouço fiscal, o tema do momento. O governo anunciou nos últimos dias a nova regra destinada a garantir a sustentabilidade das contas públicas do Brasil. O novo arcabouço entra em cena para substituir o teto de gastos, que deixou de funcionar nos últimos anos. Como interpretar esse novo marco fiscal? A regra proposta vai funcionar? No episódio de hoje, a gente reflete sobre isso e fala também do recuo da produção industrial brasileira, do desemprego e da nova alíquota do ICMS para gasolina e etanol. No Bloco Internacional, a gente fala dos dados mais recentes de inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. Hoje é 3 de abril de 2023. Vamos nessa? Faz tempo que o Brasil convive com um desequilíbrio crônico. O quadro reúne, há pelo menos duas décadas, despesas públicas crescentes, dívida elevada e carga tributária nas alturas. O único mecanismo a colocar um freio nos gastos do governo brasileiro foi o teto de gastos, que acabou sendo driblado nos últimos anos e nos levou ao esvaziamento da regra. Agora, outro arcabouço fiscal entra em cena. O governo apresentou na semana passada sua proposta para organizar as finanças públicas do Brasil. Em vez de travar os gastos segundo a despesa do ano anterior mais à inflação, que era o caso do teto de gastos, a nova regra define um limite para o crescimento das despesas de acordo com o crescimento das receitas passadas. Vamos entender isso melhor, em pontos. Primeiro, a nova proposta estabelece metas para o resultado primário, que consiste na receita que o governo arrecada menos as despesas. O esquema é parecido com o das metas de inflação, que tem faixas de tolerância. A proposta diz o seguinte, fica estabelecida uma meta de déficit de 0,5% do PIB para 2023 e uma meta de 0 para 2024. Depois viria o superávit. Para 2025, a meta definida é de 0,5% do PIB e, para 2026, a meta é de 1% do PIB. Tudo isso com um intervalo de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. O segundo ponto que a gente tem que entender é que a nova regra fiscal limita o crescimento anual dos gastos a 70% do crescimento da arrecadação dos 12 meses terminados em junho do ano anterior. Então, se o governo arrecadar 1% a mais, ele vai poder gastar até 0,7% a mais no ano seguinte. Caso a meta não seja alcançada e o número fique fora da banda tolerável, aí o avanço das despesas é reduzido para 50%. O terceiro ponto que eu destaco é a definição de outro limite. A proposta diz que o crescimento real das despesas, aquele que desconta a inflação, em relação ao ano anterior, não pode ultrapassar 2,5% e não pode ser inferior a 0,6%. O quarto e último ponto tem a ver com uma espécie de bônus. Se houver superávit primário acima do teto da meta, ou seja, se o saldo das contas estiver muito bom, o valor excedente pode ser usado para investimentos. Em geral, entende-se por investimentos o aporte em infraestrutura, execução de obras, aporte em máquinas e equipamentos, mas ainda não tem detalhes sobre isso. Com esse novo arcabouço e essa flexibilidade proporcionada por esses pontos que eu mencionei, o governo se afasta da rigidez do teto de gastos e evita que falte verbas para áreas essenciais. Essa foi, aliás, uma das principais questões nos últimos anos. Como gastou-se muito dinheiro em muitas frentes, acabou faltando dinheiro para coisas básicas. Daí, em vez de o país avaliar com rigor os gastos públicos atuais e selecionar áreas onde poderia haver cortes, privilegiando o que traz benefícios claros à sociedade, optou-se por criar exceções e contornar a regra fiscal. Na nossa visão, o teto de gastos era uma âncora forte, convincente e simples, atributos que são fundamentais para o arcabouço fiscal que deseja ser percebido pelos investidores como crível. Afinal de contas, é isso que o investidor quer. Ele quer ver que a trajetória da dívida brasileira é sustentável e que o risco ao comprar títulos do governo é baixo. Voltando para a análise dos objetivos numéricos da nova regra, as metas de superávit primário são ambiciosas e, caso elas sejam atingidas, elas vão representar um passo relevante rumo à estabilidade da dívida do Brasil, que hoje passa de 56,6% do PIB quando a gente olha para a dívida líquida. Quase 60% do PIB é um número alto até mesmo para os padrões de países emergentes. É maior que as dívidas de Chile, Peru, Colômbia, México. Nos nossos cálculos, o resultado primário necessário para estabilizar a dívida, deixando a dívida onde ela está, é de 2% a 2,5% do PIB. Ou seja, apesar de as metas anunciadas estarem na direção certa, elas devem ser insuficientes para impedir o crescimento da dívida pública brasileira. A dúvida é se o arcabouço apresentado fornece os meios para que os objetivos, as metas de superávit primário, sejam alcançadas. Na nossa avaliação, é muito improvável que as metas de superávit primário sejam cumpridas sem que haja um aumento significativo de arrecadação por parte do governo. Considerando que a criação de novos tributos e o aumento da carga tributária foram descartados pelo ministro da Fazenda, de onde vai vir esse acréscimo nas receitas? O ministro fala em incluir os mais ricos nos impostos e cita setores demasiadamente favorecidos com regras antigas que não foram revistas. Por ora, não há informações concretas sobre as formas de aumentar a receita. Vale lembrar que a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, que pode alterar os pontos do texto. Até lá, fica a reflexão sobre o quão eficaz vai ser a regra fiscal. Em conversa com a Cláudia Moreno, nossa economista responsável pela cobertura de Brasil, eu pedi para ela desenvolver um pouco mais essa ideia sobre o que a gente precisa para que as contas públicas brasileiras caminhem para o azul. O que precisa acontecer para essa nova regra fiscal funcionar? O que esperar da arrecadação do governo federal? Vamos ouvi-la. Nayara, como você mencionou, uma dúvida que a gente tem é se o governo vai conseguir entregar essa meta de superávit primário. Ainda não existem detalhes sobre como o superávit definido para 2025 e 2026 seria atingido. O que já dá para saber é que o sucesso dessa estratégia vai depender do quanto a arrecadação do governo vai subir. E aqui é importante pensar no que influencia a arrecadação. Tem dois fatores determinantes para o aumento da receita do governo federal. O primeiro é o PIB, que é a soma de tudo que é produzido na economia. Toda vez que a economia cresce, o imposto coletado pelo governo também cresce. Em geral, na mesma medida. Isso ocorre porque quanto mais uma empresa produz, veículos, eletrodomésticos, sabonetes, quanto mais ela produz, mais impostos ela paga ao governo. O mesmo se aplica aos serviços. Se o setor cresce, mais tributos são recolhidos pelo governo. A questão é quanto o PIB vai crescer nos próximos anos. O governo hoje tem uma previsão de PIB que é mais otimista que a média dos analistas. Enquanto a Secretaria de Política Econômica projeta um PIB crescendo 2,3 em 2024 e 2,8 em 2025, o boletim Focus mostra que os analistas estão projetando um PIB menor que isso para esses dois anos. O relatório exibe previsão de 1,4 para 2024 e 1,7 para 2025. Isso faz diferença para o alcance do resultado primário do governo. Se o PIB não crescer tanto quanto o governo espera, vai ser necessário encontrar outra solução. Além do crescimento do PIB, outro fator que contribui para o aumento da receita do governo federal é a elevação da carga tributária. Isso por meio do aumento de alíquotas, por meio da criação de novos impostos, que você já comentou, que foram descartados pelo ministro, ou ainda pela taxação de indivíduos que hoje não pagam impostos. Fica a dúvida, então, sobre qual estratégia vai ser adotada para fechar essa conta. Vamos acompanhar, Nayara. Agora, a conversa é sobre o desempenho da indústria brasileira. A produção industrial no Brasil, que diz respeito ao volume dos bens produzidos no país, recuou 0,3% em janeiro. Foi uma queda menos intensa do que a gente projetava, que era de 1%. O que puxou o resultado para baixo, em janeiro, foi o recuo na produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos. A indústria brasileira tem andado de lado desde 2021, quando a demanda intensa por bens que a gente viu durante a pandemia esfriou. Hoje, o setor industrial enfrenta as consequências de principalmente três coisas. Selic alta, que desestimula a tomada de crédito para a expansão de negócios. Segundo, as consequências da queda no preço das commodities, que afeta as receitas dos produtores de matérias-primas. E tem ainda o crescimento global mais fraco, que reduz a demanda. Nossa previsão é que a indústria brasileira continue com o desempenho fraco ao longo de 2023, já que essas dificuldades que eu citei aqui vão continuar presentes. Só para não passar em branco, vamos falar rapidamente agora de três dados que saíram nos últimos dias. O primeiro é o resultado consolidado das contas públicas brasileiras de fevereiro. Estou falando aqui do saldo das receitas do governo menos as despesas, excluindo o pagamento de juros da dívida pública. Em fevereiro, houve um déficit de R$ 26 bilhões nas contas públicas do Brasil. Esse resultado inclui as contas de governo central, estados, municípios e estatais. Também saiu nos últimos dias a taxa de desemprego no Brasil, que ficou em 8,5% em fevereiro, considerando o nosso ajuste sazonal. Como a gente já falou em episódios anteriores, o desemprego no Brasil parou de cair no fim do ano passado, depois de vários meses surpreendendo positivamente. E agora, a tendência é que a taxa de desemprego suba para 9% em 2023 no Brasil. Tem novidade também na seara dos impostos que incidem sobre combustíveis. Vocês devem se lembrar que recentemente houve o retorno parcial dos impostos federais sobre combustíveis. Falo aqui de PIS, PASEP e COFINS. Agora, a novidade está na alíquota fixa de ICMS para gasolina e etanol, uma questão que está sendo discutida há muito tempo e só agora foi concluída. Em vez de um percentual sobre o preço, agora vai existir uma alíquota única por litro para etanol e gasolina para todo o Brasil. Na quarta-feira passada, a alíquota anunciada era de R$ 1,45 por litro, mas houve uma discussão na sequência sobre isso e, na sexta-feira, o Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda afirmou que o valor do ICMS sobre gasolina e etanol passa a ser de R$ 1,22 por litro a partir de 1º de junho. O que isso significa para a inflação? Então, nos nossos cálculos, a alíquota fixa de R$ 1,22 para gasolina e etanol vai gerar um aumento de cerca de 0,2 ponto percentual no IPCA. Esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Agora a gente parte para a análise internacional. Falando dos dados mais recentes dos Estados Unidos, a inflação americana deu sinais de desaceleração, mas ela continua elevada. O índice de preços de gastos com consumo, o chamado PCI, perdeu o ritmo entre janeiro e fevereiro e no acumulado de 12 meses, o indicador foi de 5,3% para 5%. O núcleo, que exclui energia e alimentos, também desacelerou um pouco, foi para 4,6%. Mas, ainda assim, a gente está falando de um número que continua distante da meta que o Banco Central americano persegue, que é de 2% para o núcleo da inflação. A inflação americana segue alta em função do mercado de trabalho aquecido, que pressiona os preços dos serviços e dificulta uma queda mais significativa da inflação. É por isso que a gente mantém a nossa visão de que o Fed vai continuar subindo os juros nos Estados Unidos, com mais um aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, em maio. A gente não prevê cortes na taxa básica de juros americanas antes de meados de 2024. Agora, é importante lembrar que o ambiente atual é de incertezas. Por ora, a gente entende que as medidas adotadas para conter as turbulências no setor financeiro americano são suficientes para evitar um contágio no setor bancário nos Estados Unidos. Mas o agravamento do cenário poderia levar, sim, o Fed a cortar os juros. Partindo para a Europa, vamos falar da inflação na zona do euro, que desacelerou em março. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor, o CPI, passou de 8,5% em fevereiro para 6,9% em março. A queda no preço da energia, especialmente do gás natural, foi o que puxou a inflação para baixo. Mas a tendência mais limpa da inflação, que é dada pelo núcleo, aponta para preços em alta persistente na zona do euro. O núcleo do CPI, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, passou de 5,6% em fevereiro para 5,7% em março, renovando o recorde de alta. Esse é o maior patamar para o núcleo da inflação desde o início da série histórica por lá, que foi em 2000. A inflação na zona do euro está mesmo custando a cair. Por essa razão, a gente acredita que o Banco Central Europeu deve continuar com o ciclo de aperto monetário, mantendo os juros elevados por um bom tempo na zona do euro. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na segunda-feira, 3 de abril, nos Estados Unidos, saem os dados de março do ISM de manufaturas, que é uma pesquisa feita com os gerentes de compras, que ajuda a entender como anda a atividade econômica no setor industrial. A gente espera leve retração em março, em razão dos juros altos em território americano. Na quinta-feira, dia 5, também nos Estados Unidos, sai o ISM de serviços do mês de março. Nossa expectativa é que o setor de serviços continue em expansão, mas que apresente uma leve desaceleração. Na sexta-feira, no feriado de 7 de abril, sai o relatório de emprego nos Estados Unidos no mês de março. Os dados devem mostrar que o mercado de trabalho americano continua aquecido, com a criação de empregos ainda elevada e salários altos. Em paralelo a isso tudo, a gente acompanha os desdobramentos do anúncio do novo arcabouço fiscal no Brasil. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Iriazer Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thais Andréa. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romay e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até a próxima! A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Google Podcasts, no Google Podcasts, no Google Podcasts e no Google Podcasts.